Tá gravando, começa a mandar um salve rapaziadinha que a gente vai fazer um vídeo agora abrindo todas as caixas Que veio do passo, pra quem não viu eu comprei Exaktamon, Exaktamon né, do francês Todos os fucking níveis do passo, pena que depois de... do primeiro nível aqui Não vem itens na parte de cima né, poderia vir até o nível 52 Se viesse até o último nível lá, até o nível 52 né Até o 155 item na parte de cima, 180, sei lá quantos é, até o 180 Poderia vir até o 180 com todos os itens aqui na parte de cima né Ia dar muito mais crédito, ia dar muito mais gold, mais caixa, muito mais adesivo Muito mais coisa, cara, não tivemos sorte de não vir nenhuma das carambites Por isso nem a gold, nem essa aqui que parece a Starfall muito feia Tivemos a hora de vir duas, porque eu não gosto né, obviamente, duas kunai Poderia ter vindo uma kunai pelo menos de cada né, já que veio uma flipzinha diferente Poderia ter vindo mais assim, sei lá, essa carambite aqui poderia ter vindo Essa carambite que combina com a luva, que também vai ser carinha Mas não conseguiu O que que a gente temos aqui pra recuperar o nosso, take my money Me deu meu dinheiro, não, pegue meu dinheiro né, foi take my money, é pegue meu dinheiro E o que temos aqui pra tentar recuperar nosso dinheiro Abrir as caixolas Abrir as caixolas, estamos com 5, 10, 15, 20, 1, 22, 23, 24 caixinhas Eu vou começar pelas de madeira, por quê? Porque as de madeira é só azar né Então vamos gastar o azar aqui, se vier coisa boa na caixa de madeira Então vamos mudar de tela aqui, nunca mais vai vir coisa boa na caixa normal Aí tem que vir item só branco, tem que vir item desse nível, tá ligado? Item abaixo de branco de preferência, assim, item que nem existe no jogo, nem vir nada Tem que ficar só a tela preta sem nada pra garantir que a gente vai ter sorte Nossa, não para nem Eu acho que isso não é um bom sinal, hein Eu acho que isso não é um bom sinal Eu acho, eu acho Que isso aqui é o fantasma da derrota É o fantasma do que só vai vir merda Assombrando nossa casa Tá assombrando a minha casa, não tá assombrando mais nem o meu joguinho Tá assombrando a minha casa O fantasma das armas ruins Isso aqui, ó Chama-se o fantasma da derrota É o fantasma da derrota, ataca novamente O fantasma da derrota, ataca novamente Daqui a pouco a gente vê aqui as quantas caixas a gente vai abrir aqui Pelas numeração, pra vocês mandarem as numeração F? Ah, caixa de madeira normalmente é F Ó, tem que vir só, só vem o item cinza Bom, ou o fantasma da derrota vai foder com nós muito, muito, muito Ou o fantasma da derrota vai nos ajudar muito Que a gente vai ganhar pelo menos duas faquinhas aqui, né Duas faquinhas safe Vamos lá, temos 5, 10, 15, 24 caixas pra abrir O cara já começou ali, mandou a 10, que ele foi o primeiro Vamos mandando aqui os números que vocês acham que vocês querem que abra 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Furious Cases, Karambit Claw Que é que eu quero Furious Cases, Karambit Claw Ou um P-Shark, né, também a gente aceita, humilde Um P-Shark normal Nem Stat Track não é, né Um P-Shark normal Nem Stat Stats Não prestou pra ser O cara mandou um ali que eu vi Karambit Legacy, né Butterfly Legacy, quer dizer Karambit Legacy Vazou Arma, faca nova Karambit Legacy Nossa, essas caixas aqui que você ganha Que parece que são pior Do que as caixas Normal São pior do que as caixas normal 20 vem faca, confia Confia, confia, confia 5, 10, 15 Calma, tem uma lá em cima Então são 5, 10, 15 Essa aqui seria 20 Como tem uma lá em cima É uma pra trás Scorpion Scratch Humilde A mais bonita que eu gosto Na verdade, qualquer Scorpion É MP7 Graffiti Bem Bem fraquinho Vou falar pra você, hein MP7 Graffiti Foi bem fraquinho MP7 Graffiti Foi mais do que fraquinho Vou contar pra você 15 15 15 Confirme Confirme do inglês Do inglês Se for inglês Nice to meet, né Nice to meet Se for inglês, né Nice to meet Para na Grand Prix pelo menos Quase passou pra Matapombo Que era pior ainda Quase passou pela Matapombo Que é pior ainda Pela Matapombo Ia ser pior ainda Dá um tapa na cara E abre a 9, confia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Foi Nossa, já passou Todas as carambites já F KSport Stattrek Que vale um 100 de gold Nossa, na normal Nossa 2, confia que a 2 dá bom Só foi o primeiro comentário Que eu li Foi confia Que a 2 dá bom Mas sempre que vocês mandam Confia Nunca dá bom Esse é o problema Quando vocês mandam assim Confia Mas Fable Fable é da Butterfly Nunca vem Nunca vem Ó Fable é só pra enganar Nem status status Essa porcaria não vem Essa fal aí Só tem essa fal De status status E não vem Vem todas normal Mas não vem Uma status status O que que você tem A dizer com isso aí Ó os caras assim 2, confia por favor 2, vem 2 Então vou abrir mais uma vez A 2 Porque a 2 É outra Butterfly Passou a Butterfly Pertinho ali Chamando né A Butterfly tá chamando Ou não Ou tá dizendo Vou embora Ou tá dizendo Tô indo embora Agora Porque homem não chora Deixa eu descer aqui Tô quase chegando Quase chegando O cara mandou ali 5, não confia Você mandou não confiar Eu vou abrir Só porque você mandou Não confiar Só porque você mandou Não confiar Porra Não devia ter confiado mesmo né Não devia ter confiado mesmo né Porra Eu gosto de ser do contrário Irmão Eu gosto de ser Do contrário O cara mandou 13 Na 13 vem faca Se vier faca na 13 Você ganhou um VIP Se vier J comando floral Você ganhou VIP De 2 meses E se vier P350 Rally Não ganha nada Porque P350 Rally Não vale Preucaria nenhuma Não vale Preucaria nenhuma Na 6 vem Na 6 é Furious Na Furious vem Karambit Clow Na Furious vem Karambit Clow Confia? Caralho Essa Umpichark Tá me não Essa Umpichark Que tá me perseguindo hein Essa Umpichark Tá mais do que me perseguindo Confesso pra vocês Que essa Umpichark Já tá mais do que me perseguindo 6, 6, 6 Abre a 9 E vai beijar o bebê Mas ele tá lá longe Ele tá lá longe Mas eu vou abrir a 9 5, 6 4, 5, 6 7, 8, 9 Ele tá mamando Ou tá dormindo Uma das duas assim Tomara que vem uma J comandinha Qualquer J comandinha né Passa pelo menos Pra Umpichark Stats, stats né Pelo menos isso aí Pelo menos isso aí Quanto que tá valendo Stats, stats aqui Vamos procurar aqui Encontrar no meio Encontrei 17 10% da caixa Pelo menos pagou né 10% se fosse comprar em caixa Pelo menos pagou Abre a 11 Abre a 11 Calma Rick Calma Rick Respira 2 Com 5 7 Com 2 9 Com mais 2 11 Confia Scorpion Scratch Eu só quero Scorpion Scratch Acho que é porque eu quero tanto elo Que o jogo falou Não vai Poderia ser até a C.O.I.S. Aqui Opa Opa Stats, stats Temos um sonho hein Stats, stats 47 Paga um pouquinho melhor Stats, stats Paga um pouquinho melhor Abre a 13 Se vim Se quer um VIP Caia Mandou abre a 13 Se vim Se quer um VIP Mas só tem até 12 Caia Só tem até 12 3 Venha facisa Nossa senhora Venha facisa 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 Stats, stats Porra Nem isso aqui Eu não ganho Nem essa porcaria Dessa luz Porque eu acho A mais feia de todas Não ganho nada Deixa eu ver aqui O sub O sub mandou Nós abri a 4 O sub mandou O sub A gente obedeceu Dá sub E desgraça Dá sub E desgraça Pelo menos é o Wgear O sub Deu melhor do que nada Deu melhor do que nada Wgear valendo 30 de gold Dá pra gente vender No pedido No oferecimento Ele por 30 No oferecimento Pegadinha Então Temos dash Dash De 1 a dash De 1 a dash Confia na última Scorpion Bolado Pode ser Scorpion Velha Scorpion Velha Do exército Nossa Nem se for stat Track Não vale a pena Isso aqui Nem se for stat Stats Não vale a pena 5 6 7 8 9 O que que vocês mandam O que que vocês mandam É só de 1 a 9 É só de 1 a 9 Jack Pockter Mandou na 1 É a Febo É a única Que tá lá isolada Vamos desisolar ela Bastante gente começou A mandar 1 depois Meu Vocês chamaram Nossa Vocês chamaram M110 Sai Confesso que não Confesso que isso aqui Não foi uma boa cal Confesso que essas ali Não foi uma boa cal 8 É a faca mais bonita Da caixa 5 6 7 8 A última A faca mais bonita Da caixa Scorpio Scratch Scorpio Scratch Ui podia ser a Nightwolf Podia ser a Nightwolf Podia ser a Nightwolf Nosso sub mandou 2 2 Abre a 2 Porra sub Se vai ser sub E VIP Ao mesmo tempo Se vier Qualquer carambite Qualquer carambite Qualquer carambite Pelo menos a W Gear né Poderia ser status Status Poderia É Não Porque infelizmente Alguém inventou a palavra Poderia Antes Poderia 666 Igual a 5 Ué Ué 3 De certeza A faca Na caixa da carambite Nunca vem faca né Isso que é o problema Na caixa da carambite Só vem faca pros gringos Nossa Nem pra passar pra 12 Necromancer Stat Trek ali né Caralho Nem pra passar pra 12 Necromancer Stat Trek A Stat Trek Eu queria Feibolzinha Feibolzinha Só tem uma feibolzinha Só tem uma feibolzinha Você disse que a gente Haga a única feibolzinha Que tem Poderia vir a Black Window né Black Window faz uns kits legal Black Window faz uns kits legal Black Window faz uns kits legal Que? 3? Confia na 3? 666 Igual a 3 Na estrada da dor É só cair chão descendo Nas cordas Na estrada da dor Pra quem não sabe Nossa música é 666 Ele fala Desert Shigon Stat Trek Não Ah Já era né Já era né Acabou essa porra aqui Abre logo essa furia aqui Pra ficar ótimo aqui E Deus Seja o que Deus quiser Só abre logo isso aqui Seja o que Deus quiser Se fosse Stat Trek Eu quero a 2 Stat Trek Mas ela é 100 e pouco de gold Ela é 100 e pouco de gold Eu nem quero Eu queria 100 e pouco de gold Ela Não quero comprar ela Do meu dinheiro Para na Frost Wind Pelo menos é rosa Olha ela Tô abrindo por mim Eu me indô Eu me indô sorte Eu me indô sorte Pelo menos assim Deu bonzinho né Mais um item rosinha Pra nós Só umas beagles Com as beagles dá ruim Nem é status status ainda É Se for parar pra pensar F né Se for parar pra pensar F Se juntar tudo isso aqui A Necromancer Paga um pouquinho mais aqui ó 20 e poucos de gold Essa aqui paga 20 e poucos Essa aqui tá pagando quanto? 30 Essa aqui tá pagando quanto? 30 Se juntar no final E a gente abriu 20 e poucas Não sei se tá 200 de gold Não sei se chega a pagar 2 caixas Porém do passo a gente ganha Essa P90 aqui Que parece que tá bem legalzinha Stat track Tá com o jogador de free and frying aqui Entendeu? Tá legalzinha Ganhamos felizmente Esse monte de porcaria aqui Mas fazer o que né? É o que tem É o que temos É o que tem Ganhamos aqui ó Essas P350 Bio Blizzard Essas aqui pagam um pouquinho Do nosso lucro Porque elas vão ficar bem caras Com o futuro Bem Mas bem Mas muito futuro Talvez elas fiquem mais caras Ou talvez não Jamais saberemos Foi hip total Foi hip total Mas foi hip Com R De De regular Foi um hip regular Aquele hip padrão Sabe? Aquele hip de sempre Que você sempre tá regulado Tá sempre regular Perdendo Então Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo até aqui Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Vídeo novo todos os dias Às 19h Levezinha todo dia Às 16h Às 19h Falando nisso